Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada hoje finalmente eu tô trazendo no canal um vídeo de novidades e notícias né porque tipo assim nessa última semana como eu já tinha comentado eu fui viajar então eu tinha adiantado uns vídeos no canal de assuntos aleatórios mas ontem como eu voltei de viagem né hoje tô trazendo esse vídeo básico aqui para vocês então já deixa embaixo nos comentários como que foi a sua virada de ano se você gostou bastante ou se você sei lá né não gostou eu espero obviamente que você tenha aproveitado da melhor forma possível a virada para esse ano de 2020 é mano já estamos em 2020 o tempo de fato passa rápido demais né bom ano aí a todos vocês e mano olhem só como eu fiquei uma semana sem logar no jogo hoje quando eu entrei na minha conta eu consegui pegar todos os presentes gratuitos que faltavam de uma vez só tá quando eu loguei eu consegui abrir 5 presentes que faltavam de uma só vez como dá pra ver no vídeo que eu estou mostrando no fundo aí pra vocês né então de fato aquele último presente grande verde é a skin gratuita daquela mulher vestida de mamude e um detalhe você consegue fazer isso até o dia 6 de janeiro que no caso já é nessa segunda-feira então se você ficou algum dia sem logar no jogo assim que nem eu você consegue entrar no jogo até o dia 6 até segunda e pegar todos os presentes gratuitos que faltam aí do evento de natal caso você não logar até o dia 6 você não consegue mais fazer isso então fica nesse aviso bem importante aqui para vocês e mano olha só outro detalhe bem interessante é sobre o sabre de luz tem uma galera perguntando quando que o sabre vai sair do jogo bom já comentei sobre isso no canal né mas caso você não assistiu aquele vídeo é muito muito possível que o sabre vai sair do jogo depois do evento de natal o evento termina na segunda-feira né como acabei de falar no dia 6 de janeiro e por conta do evento tem um desafio que é para você destruir boneco de neve furtiva usando o sabre de luz ou uma picareta ou seja o sabre de luz está no jogo só por conta desse desafio então na segunda quando o evento acabar possivelmente o sabre vai sair do evento também ok eu sei que tem uma galera né comentando que não está gostando mais do sabre está muito enjoativo está muito chato então né segura aí um pouquinho até segunda-feira o sabre possivelmente vai sair do jogo beleza e manos olhem só agora eu quero falar sobre essa skin que finalmente foi lançada no fortnite quando eu estava viajando acho que foi no final do ano passado né mais ou menos aí essa skin finalmente foi lançada a skin do Baal Bros ficou nos arquivos do jogo quase um ano tá ligado teve uma galera que já estava achando que essa skin ia ser excluída pela Epic mas ela finalmente foi lançada no ano passado no finalzinho então né tem um detalhe bem interessante que eu queria trazer para vocês eu só não comentei antes né porque claro eu estava viajando aí no momento do lançamento da skin e manos olhem só já que eu falei sobre skin um detalhe bem interessante de super skin da Monks que é essa macaquinha essa skin foi a única skin vazada do Natal que ainda não foi lançada e o Natal termina na segunda hoje é sábado e geralmente no sábado novas skins são lançadas então é bem possível que essa skin vai ser lançada hoje não é confirmado tá apenas uma teoria mas que faz muito sentido então se você gosta da skin e já prepara seus e-bugs é uma skin rara né que custa 1.200 e-bugs aí na loja e caso você quiser comprar algum novo item me apoiando eu vou ficar muito grato de verdade se você colocar meu nick BKS Vagavos na opção apoia um criador da loja e manos olhem só eu também separei nesse vídeo esse bug publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Funk Bandit ele mostra um bug que pelo jeito está acontecendo com muitas pessoas ultimamente que é um bug da tela de carregamento ele mostra no vídeo ela no caso se eu não me engano acho que é mulher agora eu não lembro mas enfim vocês vão ver no vídeo que aparece direto uma tela de carregamento na partida e não dá pra jogar tá ligado enfim olhem só esse vídeo aí o que é o que é que? a subida isso e não vai voltar ao voar é não vai voltar à eina não isso aconteceu no botão, não vai ah sim, agora a BCA e aí você vai ficar até mais e você vai estar longe e você vai voltar a um pouco a esse e vai voltar ao voar e ele vai voltar ao voar e isso vai continuar é tudo bem e isso acabou de ver é tudo bem a Wendy nesta o vc Como deu pra ver, é um bug completamente irritante Que não deixa você jogar de forma alguma, né? Afinal, fica aparecendo diversas vezes na partida A maldita tela de carregamento Então quando a galera sofre com o bug, é claro Sai da partida por conta disso E nos comentários, eu percebi que vem acontecendo direto isso aí com muitas pessoas Então o membro deve responder esse post lá do Reddit comentando Que esse bug vai ser corrigido na próxima atualização Então uma notícia muito boa, né? Caso você venha se fazendo com isso várias vezes Esse bug vai ser corrigido muito, muito em breve, ok? E manos, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre essa notícia que fala sobre o rendimento do Fortnite no ano de 2019 Olhem só o que fala aqui Fortnite foi o jogo mais rentável de 2019 O Battle Royale da Epic Games foi o jogo mais rentável pelo segundo ano consecutivo Uma parada muito boa Apesar de ser gratuito para jogar, né? O famoso Free to Play O game faturou 1,8 bilhões de dólares mundialmente no ano de 2019 O que é muito, muito dinheiro O que representa uma queda de 25% do faturamento de 2018 Quando fechou o caixa com 2,4 bilhões de dólares Então lá em 2018, o jogo faturou mais do que no ano passado Mesmo assim, eu acho que uma notícia boa Afinal, foi novamente o jogo mais rentável aí mundialmente Confira abaixo uma lista com os 10 jogos gratuitos mais rentáveis de 2019 Como dá pra ver na lista, o Fortnite tá em primeiro colocado Segundo a análise da empresa Superdata O faturamento do Fortnite representa a estabilização do jogo no mercado Em seu segundo ano Com atualizações frequentes e passos de batalha O game consegue manter a atenção dos jogadores Que estão dispostos a gastar dinheiro para acompanhar o conteúdo Ou seja, mesmo que teve uma queda de 25% A grana continua muito, muito alta No caso, o faturamento do Fortnite em dois anos consecutivos Vamos ver se nesse ano novamente o jogo vai render bastante também Enfim, uma notícia bem bacana Que eu queria trazer no canal aqui nesse vídeo para vocês E manos, todo mundo sabe que Epic Games no ano passado Fez diversas parceiras com famosos Que deram muito certo no Fortnite Por exemplo, teve a parceira com o Marshmallow Com os Vingadores Também com o John Wick Com o Stranger Things Com o Batman Com o Star Wars Que foi uma parceira muito bacana Com várias skins e eventos ao vivo Enfim, vários eventos que fizeram muito sucesso dentro do jogo E agora nesse novo ano Com certeza terão várias parceiras ao longo desses próximos 12 meses E por conta disso Tem uma galera comentando que nesse ano Vai ter uma parceria com o Pokémon Exatamente Claro que não é nada confirmado Tem apenas uma especulação Mas faz um certo sentido Porque pensem comigo Toda parceria que é Epic Games 6 Nego do Fortnite com outra coisa É de alguma parada muito famosa Vingadores, extremamente famoso Marshmallow, muito famoso Batman, Star Wars Tudo, tudo é mundialmente conhecido Tá ligado? E Pokémon, todo mundo conhece também Mesmo que você não seja fã de Pokémon Com certeza Você já ouviu falar sobre Pokémon Não é mesmo? Eu tenho certeza disso Então, mano Quem sabe nesse ano Vai ter uma parceria com o Pokémon E tipo assim Todo ano lança jogos de Pokémon Já que o Pokémon é um fenômeno Tá ligado? Então quem sabe Quando lançar o próximo jogo do Pokémon Nesse ano Vai ter uma parceria com o Fortnite Mas como eu disse Nada confirmado É apenas uma especulação também E tem uma galera Que já comenta sobre isso Há um bom tempo Que o Pikachu Seria uma ótima opção de mochila Pra você colocar no personagem No caso é com o mascote Mas é claro Como eu disse Nada confirmado É apenas uma teoria Enfim, deixe nos comentários Se você acha que seria bacana Uma parceria do Fortnite Com o Pokémon E por fim Curizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre desafios misteriosos Se você não percebeu Lá na aba de desafios Lá embaixo da extensão de Elite Tá escrito assim Desafios Desbloqueia em 5 dias Mano Quais desafios Vão ser liberados Aqui em 5 dias? Literalmente Eu não sei E um detalhe Bem interessante É que na mesma semana Que foi lançado Os desafios de extensão de Elite A skin do Bola 8 Que é aquela skin Do passe de batalha Foi infectada Ficou da cor preta Com detalhes em vermelho E tudo mais Como eu já comentei no canal Eu não sei Se isso foi apenas Coincidência Ou foi um detalhe Digamos que Colocado de propósito Pela Epic Games Então quem sabe Quando os desafios misteriosos Foram lançados Daqui 5 dias Outra skin vai ser infectada Também E outra coisa estranha É a questão da experiência Todo mundo já percebeu Que nessa temporada Tá muito fácil De conseguir experiência Acho que não tem ninguém Que não conseguiu Categorando o passe de batalha Afinal é muito fácil Além disso Eles estenderam a temporada Em 2 meses Então mano Por que diabos Epic Games Tá dando tantos desafios Com muita experiência Porque não faz sentido Então eu acho Que esses desafios misteriosos Que vão ser lançados Daqui 5 dias Vão ter alguma coisa Com a história do jogo Dessa temporada Pra quem não sabe Essa temporada 1 Do capítulo 2 Vai terminar Vai terminar no começo Do próximo mês Daqui um mês Tá ligado Melhor dizendo Então nesse mês Com certeza A história do jogo Vai avançar bastante Porque já se passou Um bom tempo E até agora Nada aconteceu Por isso Quem sabe No lançamento Desses próximos desafios Vai de fato Começar a história Dessa temporada Com a organização Ego Na organização Altra Como já comentei Tem tudo a ver Com a história Dessa temporada 1 Do capítulo 2 Mas é claro Nada confirmado Apenas uma teoria Também Enfim É só na próxima semana Pra saber O que vai acontecer Quando desafios Misteriosos Foram lançados No Fortnite E mesmo assim Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre isso também Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você é fã De Pokémon Comente Se você acha Que será muito bacana Ter uma parceira Do Pokémon Com o Fortnite Quem sabe Um dia Isso pode acontecer Afinal Não dá pra duvidar Da Epic Games Nem um pouquinho E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda demais E também comente Como que foi a sua virada De ano agora Para 2020 Se você gostou Aproveitou bastante Ou não Enfim Quero saber As histórias De vocês também E não se esqueça De mandar esse vídeo Também para seus amigos Que adoram saber Das notícias E novidades Para eles deixarem Nos comentários As teorias Sobre os desafios Misteriosos Que vão ser liberados Na próxima semana E também Caso um amigo seu Não pegou todos Os presentes gratuitos Do evento de Natal Pra ele ficar sabendo Que até segunda-feira Ele pode fazer isso Então um aviso Bem importante pra ele Com certeza Pra ele ficar ligado Em pegar todos Os presentes na conta Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui